Cada vez mais vemos pessoas deixando as áreas rurais para morar em grandes metrópoles. Cidades atraem imigrantes com a promessa de padrões de vida mais elevados, melhor acesso aos cuidados de saúde, mais empregos e oportunidades. Embora o cenário urbano ofereça muitas vantagens, há também os efeitos negativos da urbanização. Por exemplo, poluição, violência e estresse. As pessoas aqui também tendem a trabalhar mais, dormir menos e dão pouca atenção à família e saúde. Afim de superar alguns desses problemas, a Igreja Adventista do Sétimo Dia está estabelecendo centros de influência para ajudar as pessoas a navegar através dos desafios do contexto urbano. Em Buenos Aires, capital da Argentina, centros de influência oferecem uma variedade de atividades para ajudar a comunidade a se alimentar melhor, tomar melhores decisões e viver mais plenamente. Através de cursos de gerenciamento de estresse, programas sobre como parar de fumar, etc., a Igreja Adventista está se conectando com as milhões de pessoas que vivem em Buenos Aires. O principal objetivo de um centro de influência é seguir o exemplo de como Jesus se aproximou das cidades em seu tempo. Jesus tinha um interesse genuíno pelo bem-estar de cada um. Por que deveríamos agir de forma diferente? Localizado no coração das grandes cidades, os centros de influência estabelecem uma presença na comunidade. Aqui, homens e mulheres criam amizades e se envolvem em atividades que beneficiam o corpo, mente e alma. A saúde é um dos bens mais importantes que se pode ter. Assim como qualquer outra coisa, a saúde precisa de manutenção e alimento para prosperar. Através de atividades divertidas na cozinha e aulas interativas, membros da comunidade em Buenos Aires estão aprendendo a nutrir adequadamente seus corpos. Hoje, os participantes aprendem deliciosas receitas feitas com ingredientes nutritivos. Quando eles saem daqui, eles recebem presentes para levar para casa e saborear uma alimentação saudável. Atividades estão acontecendo por todo o Buenos Aires. Existem vários centros de influência na cidade. Os centros se conectam com diferentes segmentos da sociedade, pois cada grupo tem necessidades específicas. Nós temos um grupo de jovens que estão ajudando os moradores urbanos. O que eles fazem? Eles saem à noite e vão ao contato das pessoas menos favorecidas, como as pessoas abandonadas ou sem abrigos, e procuram atender as necessidades que eles têm. Eles fornecem abrigo, comida, mas, acima de tudo, eles lhes dão amor. Eles organizam o centro de modo que, cada semana, os novos amigos possam vir lavar roupa, tomar banho e tomar uma refeição. Desta forma, eles constroem fortes amizades com eles. O cartaz na porta diz o estresse, bom ou ruim? Saiba como controlá-lo em três dias. Aqui no coração da cidade, fica um centro de influência para as classes superiores de Buenos Aires. As pessoas são convidadas individualmente aos seminários para aprender a lidar com o estresse. Especialistas apresentam ao público maneiras de viver uma vida equilibrada e aprendem sobre a máquina maravilhosa que Deus criou. Embora existam diferentes métodos para alcançar as pessoas, o método de Cristo tem se mostrado uma ferramenta eficaz para tocar a saúde física e mental dos muitos moradores de Buenos Aires. E não só isso. Ao se preocupar com o bem-estar dos indivíduos, os membros da igreja têm a oportunidade de também abordar questões espirituais. Daniela Russo vive em Buenos Aires. Certo dia, voltando para casa, notou um cartaz oferecendo bíblias gratuitamente e viu um jovem se inscrever para receber uma. Daniela estudou arte e história e sabia que a bíblia podia ajudá-la a compreender a história e a filosofia de algumas pinturas que ela contemplou e se inscreveu para receber uma bíblia pelo correio. Eu esperei, mas a bíblia não chegou. Então me inscrevi uma segunda vez, mas novamente não veio. Então eu pedi de novo. E naquele dia, tinha algumas meninas aqui e eu disse a elas que eu iria ficar sentada aqui com elas até receber minha bíblia. Enquanto Daniela esperava impasseamente por sua bíblia, ela conheceu Ivan. Nos últimos dias, ela estava tão angustiada que não conseguiu dormir por quatro noites consecutivas. Ivan é o coordenador do Centro de Influência Local. Ele conversou com Daniela e as meninas sobre um Deus que pode lidar com todos os nossos problemas e nos dar a vitória sobre qualquer desafio. Daniela ouviu atentamente, mas só foi quando o pastor Ivan orou com ela que ela se sentiu em paz. Naquela noite, Daniela foi para casa e adormeceu. Daniela não podia acreditar no que tinha acontecido com ela e continuou a visitar esse centro. Aqui ela poderia aprender mais sobre o Deus que poderia dar-lhe a paz. Ele estava passando por um dos momentos mais difíceis de sua vida. Eu chorei muito, mas eu tinha que chorar. Eu tinha que curar. Quando chegamos aos estudos sobre o batismo, eu disse que eu queria me batizar. Eu fiz os estudos bíblicos muito rapidamente. A gente se reunia duas vezes por semana, às vezes três vezes. No dia em que fui batizada, chorei muito. Sabe, eu fui adotada, eu não conheço os meus pais. Então, quando eu fui debaixo das águas, senti que nasci novamente. Eu não sei como foi o primeiro, mas o segundo nascimento foi o melhor. Centros de influência estão sendo usados para compartilhar o amor de Deus ao nível mundial. Com o crescer das áreas urbanas do nosso mundo, os nossos esforços e orações também devem crescer. Não muito longe dessas águas tranquilas, os Adventistas do Sétimo Dia em Trinidade coordenam um pequeno centro de influência que está tocando a vida da comunidade ao redor. No passado, as pessoas dessa comunidade asiática tiveram pouco ou nenhum contato com os Adventistas do Sétimo Dia. Mas agora, através desse centro de influência, os Adventistas estão mostrando aos seus vizinhos o amor de Deus de forma concreta e prática. Esse centro é uma das maneiras que podemos compartilhar com a comunidade e ajudar as pessoas a viver uma vida mais saudável, ajudar a estar livres de certos estilos de vidas ruins e encontrar paz e felicidade. O centro tem proposto vários seminários de saúde e exames na casa das pessoas. O centro está oferecendo aulas de informática e de língua espanhola. Um programa popular é o programa que ajuda os alunos com os deveres de casa. Professores voluntários trabalham com pequenos grupos de alunos para melhorar suas capacidades em temas como escrita e matemática. Esse programa oferece às crianças um lugar para ir depois da escola e antes de seus pais chegarem do trabalho. Um lugar onde eles podem ter um lanche e ajuda com a lição de casa. Os voluntários sabem que eles estão fazendo uma diferença douradora na vida das crianças. E é incrível, pelo menos para mim, o número de lares desfeitos. E essas crianças que você vê felizes, vêm com todo este peso nas costas. Eu simplesmente gosto da arte que é ensinar as crianças. Lembro de um curso de psicologia, onde aprendi que cada criança precisa ser escutada. Por vezes temos a tendência de esquecer. Elas só precisam de ser escutadas. O centro também oferece um serviço de aconselhamento para as pessoas da comunidade que estão enfrentando desafios em suas vidas. NIRUPA tem uma licenciatura em aconselhamento e trabalha no centro. Muitas pessoas precisam de ajuda e atravessam dificuldades na vida diária, na vida familiar, nas relações pessoais, no trabalho. Há uma série de fatores de estresse e muitas pessoas não conseguem lidar com esses fatores. E por causa disso, esses problemas crescem e afetam outros aspectos da vida. NIRUPA conversa com as pessoas da comunidade e as ajuda a lidar com os desafios da vida. E é nisso que consiste o aconselhamento. Identificar os problemas e como poder resolvê-los para viver uma vida melhor e mais rica. Por favor, lembre-se do centro de Trinidad e dos outros como ele em todo o mundo em suas orações, pois eles ajudam as pessoas em suas comunidades. Você está lá para ser um modelo para a criança e toda criança precisa de cuidados. O ensino é a melhor maneira de ajudar as crianças a crescer e a tornar o que desejam ser. Dizer que o ensino traz uma mudança de comportamento e você pode realmente ver essa mudança. Semana a próxima semana. E você sabe que você está fazendo a diferença nessas vidas. Deus ama as pessoas na cidade. Seu poder é suficiente para responder às necessidades dos milhões de moradores nas áreas urbanas. Quando lembrar da missão, ore especialmente pela obra nas cidades, que tem um milhão de moradores ou mais. E obrigado por seu apoio à missão. E obrigado por seu apoio à missão.